O tema desse nosso episódio fica no final dessa famosa avenida, bela, charmosa e repleta de referências históricas e culturais. A Champs-Élysées é uma perfeita síntese da atmosfera parisiense. É aqui que acontece o famoso Réveillon de Paris, as célebres comemorações do 14 de julho lembrando a queda da Bastilha e a chegada da mais famosa prova de ciclismo do mundo, o Tour de France. Porém, uma simples caminhada pela Champs-Élysées já é um grande evento para qualquer um de nós. Traduzido para o português, o nome Campos Elíseos tem origem na mitologia grega, onde significa algo semelhante ao que os cristãos descrevem como o paraíso. São apenas dois quilômetros paradisíacos entre a Place de la Concorde e o alvo da nossa visita, o Arco do Triunfo. Construído a partir de 1806 sobre as ordens de Napoleão para representar as vitórias do exército francês sob seu comando, o Arco do Triunfo é, ao lado da Torre Eiffel, um dos mais fortes símbolos da França. Foram 30 anos até que a construção ficasse pronta. Ela possui 50 metros de altura e a imponência de ser testemunha de incontáveis fatos históricos. O exterior do Arco do Triunfo merece uma visita calma e atenta. São inúmeros e surpreendentes detalhes, como o registro dos feitos de guerra e dos nomes dos generais de Napoleão gravados nas paredes. Aproveita e já deixe o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. No monumento está a Tumba do Soldado Desconhecido. Inaugurada em 1920, faz homenagem a todos os soldados franceses que morreram na Primeira Guerra Mundial e nunca foram identificados. E se você acha que os 284 degraus que levam até o alto do arco é que vão tirar o seu fôlego, está muito enganado. Antes de chegar ao terraço, o monumento guarda em seu interior um mini-museu com um rico acervo. Finalmente, a vista do alto do Arco do Triunfo faz toda justiça ao nome. Doze das principais avenidas de Paris desembocam na rotatória onde está localizado. Cada uma como se fossem raios de uma estrela. Um simbolismo perfeito para a cidade-luz. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto